Olha só, vou logo avisando o seguinte, provavelmente a dupla vencedora não está na thumb desse vídeo. E não foi falha não, foi de propósito só para provocar. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo aí, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp, de Telegram, de Clubhouse e por aí vai. Inclusive vale comentar dando dicas de vídeos. Por quê? Essa é uma dica que saiu de uma sugestão, que eu confesso, não lembro de onde. Pode ter sido de um direct, de um Twitter, até aqui nos comentários da comunidade, enfim. Mas o que causou a sugestão foi esta duplinha aqui. Torgan, Hazard e Eden, Hazard, que estão fazendo aí. O Torgan faz uma temporada muito boa, o Hazard nem tanto, mas tem tido seus momentos na Euro. E aí alguém sugeriu, cara, faz aí quem é a melhor dupla de irmãos do futebol. Os mais talentosos, o que de fato eram os mais diferentes, não necessariamente os mais vencedores. E aí eu fui dar uma pesquisada se tinha gente fazendo esse tipo de levantamento por aí. E aí encontrei alguns sites gringos que elencaram aí 30 irmãos da história do futebol, os 50 melhores irmãos da história do futebol, os 10 maiores irmãos da história do futebol. E aí tem sempre aquela diferença de maior para melhor e parará e não sei o quê. E também depende muito do país que faz. Por exemplo, para o inglês, e eu vi alguns sites, por exemplo, o Mirror, que é um muito importante na Inglaterra, naturalmente elege quem? Esta duplinha aí, Jack Charlton e Bob Charlton. O Jack é o maior, o Bob o mais baixinho. E os dois foram simplesmente campeões do mundo juntos, jogando pela seleção da Inglaterra em 1966. Até hoje, os únicos irmãos campeões juntos do mundo. Isso é muito relevante, óbvio. Só que tem um detalhe. O Bob é muito maior que o Jack Charlton, no sentido do talento, tá? É um cara que foi o líder da seleção campeã do mundo, ganhou tudo no clube, ganhou a Liga dos Campeões, né? Copa da Europa, ganhou Bola de Ouro, enfim. É outra pegada. O Jack, o irmão, ficou a carreira inteira no Leeds e tal, e ganhou coisas pelo Leeds. Ele é muito relevante na história do Leeds, mas a gente sabe muito claramente quem é quem aí. E não tem o talento aqui, não sei o que para, tá? O Bob tá num patamar, o Jack tá num outro patamar. Você quer outra dupla aí de irmãos considerada na Inglaterra, mas que, obviamente, em termos de talento, tem suas limitações? Tá aqui, ó. Phil Neville e Gary Neville. Ganharam tudo aí que você puder imaginar jogando por clube a história dos dois na seleção. Assim como a própria história da Inglaterra, né? No período em que eles estavam aí, é uma história muito discreta. Mas a gente tá falando de dois irmãos aí que tem muitos títulos na carreira, né? Uma longevidade, jogadores muito ok, muito regulares, mas nada brilhantes, assim. Passam longe de serem craques. Então, assim, eu tô até com a matéria aberta aqui pra gente ver, ó. Os melhores irmãos do futebol. E aí eles lembram aqui 30 duplas que são muito celebradas, né? E já citei aqui algumas, por exemplo. E eles vão botando em ordem e tal. O primeiro, como eu falei, pra eles, Bob e Jack Charlton, por motivos que, enfim, a gente acabou de elencar aqui e de explicar. Mas eles lembram muita gente, assim, irmãos, talvez, que vocês às vezes nem recordem, assim. Por exemplo, o Gabriel Milito e o Diego Milito. Muito vencedores também nas histórias de clube, mas todo mundo sabe quem é o irmão melhor aí. É o Diego Milito, referência da Inter campeã da Champions em 2010. Mas também passam longe aí de estarem entre os grandes jogadores da história, nem da Argentina. Então, é uma dupla ok, bem lembrada, celebrada, mas nada demais. Tem outros aqui, por exemplo, o Paolo e o Fábio Cannavarro. Tem gente que nem lembra que o Fábio Cannavarro tinha um irmão. Então, assim, pula, né? A mesma coisa vale pro Ronald Koeman, hoje técnico do Barcelona, foi um dos grandes zagueiros da história do Barcelona. Mas o Irving Koeman não tem nem metade do cartaz. Então, a gente também pode pular. Yaya Toure e Kolo Toure também são caras muito consolidados no futebol inglês. Mas tá muito claro que o Yaya é muito maior do que o Kolo Toure, apesar do Kolo Toure ser um jogador muito correto e tal. Mas o Yaya Toure teve temporadas aí entre os dez melhores jogadores do mundo, quando ele tava no auge jogando no Manchester City. Thiago Alcântara e Rafinha Alcântara. Tá muito claro quem é o melhor aqui, né? E mais vencedor, inclusive, o Thiago é muito superior ao Rafinha Alcântara, que talvez nunca tenha acontecido como se imaginava, né? Aqui a gente tem os irmãos em zague, né? O Pipo em zague, que é muito mais conceituado, né? Muito mais lembrado, foi muito mais decisivo, foi muito mais vencedor, foi muito mais relevante que o Simone em zague, que tem uma carreira até como treinador, talvez mais importante do que uma carreira como jogador. Ele tinha lá suas limitações, mas o irmão foi muito celebrado, muito lembrado, um goleador absolutamente espetacular. Também passa longe aí de ser gênio, né? A gente começa a funilar a parada e aí, pra mim, só vão sobrar duas duplas. E talvez você nem conheça uma delas. A gente bota aqui os irmãos Laudrup. E assim, que homens vencedores, craques absolutos, dois dos maiores jogadores da história da Dinamarca. O Michael Laudrup é o mais velho. O Michael Laudrup é o que tá ali do lado esquerdo, né? O fundo da foto. E o Brian, o que tá mais à frente. Muito vencedores. Ganharam o Liga dos Campeões, por exemplo, por clubes diferentes, cada um no seu quadrado. Foram muito importantes. O Brian, menos talentoso. O Michael, considerado o maior jogador da história da Dinamarca, porém, não estava presente no título da Eurocopa de 92, que é o grande momento da Dinamarca. Por quê? Porque a Dinamarca não se classificou no campo, né? Foi eliminada pela Iugoslava. A Iugoslava depois foi punida, não pôde participar. E a Dinamarca foi convidada para participar da Euro 92. Só que o Michael Laudrup já tinha brigado com o treinador e falou que não voltava a jogar pela seleção enquanto a seleção fosse treinada por aquele cidadão. E ele cumpriu a promessa e não foi para a Euro 92, que teve como grande nome da Dinamarca o Brian Laudrup. O Brian Laudrup também fez uma Copa de 98 muito boa, mas o Michael Laudrup sempre foi muito mais talentoso, né? Tem lances maravilhosos, espetaculares do Brian Laudrup, do Michael Perdão, que talvez você não conheça, nunca tenha ouvido falar, mas jogou no Real Madrid, jogou no Barcelona. O Romário sempre fala dele como um dos grandes parceiros, talvez o meia mais genial com que ele teve o prazer de jogar, um jogador muito, muito talentoso, um cara de uma técnica absurda, um jogador que jogou na Juventus, que jogou no Real, que jogou no Barcelona e sempre num nível muito, muito alto. Jogou naquele Dream Team do Barcelona de 92, né? Que tinha o Romário, que tinha o Stojkovi, era um cara que armava, mas que também finalizava, era um maestro onde ele jogava. Então, assim, um jogador muito especial, de fato, assim, disparadamente, o maior nome da história do futebol dinamarquês, apesar do irmão Brian ter sido o cara que ganhou a Eurocopa, sendo muito importante ali. Então, assim, o Michael é absurdo. Em termos de talento, ele é claramente mais talentoso que o Brian. Só que os dois são muito vencedores e os dois são muito importantes e reconhecidos no futebol mundial, no futebol europeu. Assim, por exemplo, como os irmãos De Boer, né? O Frank De Boer e o Ronald De Boer. Só que, assim, todo mundo sabe que o Frank é muito melhor que o Ronald, foi muito mais dominante na sua função. E aí, enquanto isso, você se deleita com lances espetaculares do Michael Laudrup, que foi um negócio espantoso, assim, muito... Ele me lembrava, você que talvez lembre do Bergkamp, acho que tinham estilos ali, tinham semelhanças, apesar... Na elegância, apesar do Laudrup jogar um pouco mais recuado, né? Pensar um pouco mais o jogo, aí tem talvez o gol mais relevante, mais importante na carreira do Laudrup, que a Dinamarca fez uma grande Copa de 86. Ele era um grande jogador, apesar de jogar com a camisa 9. Ele não era esse camisa 9, ele fazia vários papéis. Então, os irmãos Laudrup brigam firme e brigam real, porque, para mim, o primeiro posto pertence a Raí e Sócrates. Aqui, é difícil saber quem foi o melhor, quem foi o maior. O corintiano vai dizer que foi o Sócrates, o São Paulino vai dizer que foi o Raí. O Raí é campeão do mundo, o Sócrates não é, mas o Sócrates foi referência de uma seleção muito marcante, que é a de 82. O Raí acaba perdendo a posição na seleção de 94, mas era o grande jogador brasileiro atuando no Brasil no ciclo pré-Copa de 94, tanto que ele chega à Copa de 94 como camisa 10 e capitão. Ele acaba perdendo esse lugar, mas o Raí fez um ciclo de Copa, e aí não na seleção, mas no São Paulo, que é estupendo, e foi para o Paris Saint-Germain também ser ídolo, também ganhar coisas importantes. O Raí já esteve como lembrado pela World Soccer, por exemplo, ali no comecinho dos anos 90, entre os 10, 12 melhores e mais importantes jogadores do mundo. Isso também aconteceu com o Sócrates em 82, que esteve entre os seis melhores jogadores da Copa de 82. Então, não são jogadores quaisquer. A gente está falando de uma dupla de irmãos, que além de serem gigantes para os seus clubes, gigantes para a história do futebol brasileiro, você não consegue saber quem foi melhor, quem foi mais talentoso, quem foi mais genial. Essa disputa vai depender muito de que época você escuta e de quem você escuta. Então, o meu voto aqui é a grande dupla de irmãos da história do futebol, para mim, Raí e Sócrates. Não necessariamente, repito, os mais vencedores, porque eles não foram os mais vencedores. Os irmãos Laudrup, por exemplo, ganharam mais proporcionalmente. Os irmãos De Boe, talvez os irmãos Neville e outros que a gente falou aqui. Mas, em termos de talento, acho que não dá. Você não consegue distinguir muito bem quem foi melhor. Os irmãos Laudrup têm claramente quem foi melhor. Todas as duplas que a gente mostrou aqui, claramente, têm um melhor. Não é o caso de Raí e Sócrates, e os caras são muito grandes. O Raí é um ícone do futebol brasileiro dos anos 90, e o Sócrates um ícone do futebol brasileiro dos anos 80. Então, para mim, a grande dupla de irmãos aqui, Raí e Sócrates. Mas a briga é firme com os irmãos Laudrup, e você pode deixar a sua sugestão aqui e eleger a sua dupla. Para você, quem foram os melhores irmãos da história do futebol? Para mim, Raí e Sócrates. Beleza? Se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo aí, compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa. Beleza?